Obrigada, encerrada a discussão em votação. Passemos ao registro dos votos no terminal eletrônico. Passemos ao registro dos votos das vereadoras e vereadores que acompanham remotamente a sessão. Como vota o vereador Sandro Fantinel? Voto sim, senhora presidente. Vereador Sandro Fantinel, vota sim. Como vota o vereador Ricardo Aneluz? Voto sim. Vereador Ricardo Aneluz, vota sim. Vereador Velocino, vota sim. Vereador Felipe, vota sim. Vereador Xuxa, vota sim. Vereador Cadori, não. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 28 de 2022 foi aprovado por unanimidade com ausência do vereador Cadori.